Informo que haverá uma pequena alteração da ordem da pauta, por isso passo a chamar o item de número 2, processo 48500-005141-2016, dígito 80. Reajuste tarifário anual de 2017 da Copel Distribuição SA, a vigorar a partir de 24 de junho de 2017. Relator, diretor José Jorosa Jr. Espera um pouquinho aqui, que o negócio aqui está complicado. Esse computador hoje aqui está uma beleza, já trocou, mas não está. Nossa Senhora. O serviço por distribuição de energia elétrica, que atende a 4,5 milhões de unidade consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 9,3 bilhões. E no processo tarifário de 2016, as tarifas da Copel foram, em média, reajustadas em 12,87%, sendo esse o efeito tarifário médio percebido pelo consumidor da distribuidora, conforme conta da resolução homologatória de 2096-16. Em 14,11-16, fui sorteado diretor-relator. Em 8,06-17, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho Consumidor da Copel, as planilhas finais do cálculo da RTA 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652-2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3,1, 8,2 e 10,2 do ProRet. E em 12,06-17, a SGT consolidou o cálculo de reajuste 17 da Copel. É o relatório do Curadoria que os itens 1 e 2 tratam de reajustes tarifários de distribuidoras de energia, estando em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da RTA da Copel conduz o efeito médio das tarifas percebidas pelo consumidor em 5,85%, sendo 5,62% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 6% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme a tabela 1. E esse efeito médio de 5,85% decorre, primeiro, do reajuste dos custos da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 3,86% da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário da compensação dos 12 meses subsequentes, levando a uma redução de menos 0,73% no atual reajuste, e, por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de revisão tarifário de 2016, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma avaliação tarifária de 2,72%. Então, aqui nós temos aí nesse gráfico como que acontece esse efeito ao consumidor. Então, os maiores custos de forma positiva foram o custo da transmissão e o efeito da retirada de financeiros anteriores, e somado os dois, aí dá 9%, praticamente. A tabela 2 mostra os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. No caso dos custos da parcela A, que representam 76,28% do custo da condicionária, o incremento desses custos representou 2,78 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. E o valor total dos encargos satoriais correspondeu a um efeito médio de menos 2,98%. E destaque-se a redução, nesta aí, no orçamento da CDE-US, decorrendo a aprovação de cotas anuais da CDE para o ano 2017, conforme a resolução homologatória 2.204,17, que contribuiu para um efeito médio negativo de 2,16%. E a redução dos encargos de ESS e ER, correspondendo a avaliação do efeito médio também negativo de menos 0,95%, no atual reajuste da concessionária. E os valores do custo da transmissão corresponderam a um efeito médio de 6,19% positivo. Ressalto-se que foi feito uma estimativa de encargo de uso de rede básica e fronteira proporcional aos encargos calculados com a aplicação da tarifa vigente. E uma previsão de encargo a partir de julho de 2017, até a dada do próximo processo tarifário, contemplando o efeito do aumento da TUS de RB e TUS de FR, que ocorrerá em julho de 2017. E esse grafo 2 mostra o efeito por modalidade de aquisição de energia. Então, de forma positiva, as novas, energia nova e alternativa, positivo em 0,52%. Na verdade, a avaliação foi bem mais negativa do que positiva, nesse caso, da modalidade de aquisição de energia. A cota caiu 0,68% e a existente 0,61%, que foram os mais significativos. E os custos da parcela B, que representam 23,72% dos custos da condicionária, e teve um incremento da ordem 1,07% do total do efeito médio percebido pelo consumidor. Quanto ao fator X, ressalto-se que foram considerados os componentes PD e T, definindo a última revisão tarifária, de 1,12% e menos 1,99%, respectivamente. Já o valor do componente Q do fator X aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida no submodo 2,5%, foi de menos 0,69%. Ressalto-se que, por meio do decreto 1671, de 17, a diretoria colegiada da ANEL decidiu dar parcial provimento ao pedido de reconsideração da COPEL, alterando o valor base da remuneração e cota de apreciação da condicionária, o que modificou o componente T, o fator X, para menos 1,98%. E os gráficos 3 e 4 mostram o efeito, na verdade, a composição da receita da distribuidora com sem tributo. No item 4, nós temos lá um custo da distribuidora da hora de 16,5%, um custo da energia de 30,7%, um custo da transmissão de 7%, os encargos setoriais, que são praticamente o custo da distribuição de 15%, e aí os tributos, como sempre, um valor bastante expressivo de 30,8%, inclusive maior do que o custo da energia. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca que a CVA encargo com impacto de menos 4,42% e a previsão do risco hidrológico com impacto positivo de 3,79%. E a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária, amarela e vermelha, e os repassos das contas de bandeira, no período contribuíram para que a tarifa da COPEL não sofresse um aumento adicional médio de 1,04%. Cabe ainda destacar que, por meio do espaço R$ 1.671,17, a diretoria colegiada decidiu dar parcial o provimento ao pedido de consideração da COPEL, de modo a considerar no atual reajuste o componente financeiro total de R$ 5.171.736,27, a preso de junho de 2016, a ser atualizado pela taxa selic referente à alteração da base de remuneração e da cota de apreciação, glosa sobre multa a fornecedores. Isso daqui era um pleito lá que nós decidimos, umas duas reuniões atrás, se eu não me engano. E a tabela 4, ela detalha os componentes financeiros. A IGT ainda destacou em sua nota técnica, 1,67, de junho de 2017, a evolução da tarifa B1 residencial da COPEL nos últimos 10 anos, que sofreu uma avaliação de 72,39%, contra uma avaliação do GPM de 85,43% e do IPCA de 81,95% no mesmo período, conforme esse gráfico. Então, nós temos aí uma avaliação, ela vinha sempre abaixo. Lá em 2015, ela ultrapassou, foi a 492, voltou a estar abaixo até a presente data, em 421,47%, e agora a previsão é que ela vá para um efeito médio, uma tarifa média de 440,56 centavos. E quanto à subvenção da CDE para o desconto tarifário, o valor mensal dos recursos da CDE ser repassado pela CCE, a COPEL, em relação aos competentes de junho de 2017 a maio de 2018, será da ordem de 49 milhões de reais. E esse valor já inclui o ajuste da diferença entre o valor previsto e realizado entre junho de 2016 e maio de 2017. Ressalto-se ainda que está sendo considerado no pleito do recurso interposto pela COPEL, acatado parcialmente pela diretoria da ANEL por meio do espaço 1.671, a respeito dos valores de ajuste de subsídio considerado na RTP de 2016. Então, foi considerada a época da revisão um período de 13 meses de maio, de 15 a maio de 2016, para corrigir esse cálculo. Foi acrescentado no valor mensal da CDE da ordem de 2,917 mil no ajuste de subsídio e reajuste. Além disso, cabe destacar que, devido ao agrupamento das áreas da concessão da empresa elétrica Bragantina, caiu a distribuição e empresa de distribuição de energia Vale do Paranapanema, Companhia Nacional de Energia Elétrica e Companhia Força e Luz do Oeste, autorizada a partir de 1º de 17 a 17, pela resolução autorizativa 6.318 de 17, a CFLO deixará de ser classificada como distribuidora de mercado próprio menor de 500 gigawatts ao ano. E, portanto, não fará mais jus ao desconto decorrente dessa classificação. A Calpel, por meio do pleito, solicitou valor referente ao adicional de P&D relativo à contabilização da terceira parcela de financiamento da conta CE para os meses de novembro e dezembro de 2014. Uma recomendação da Auditoria Independente para que a contabilização transitasse pela receita operacional, assim como ocorre nos valores referentes às bandeiras tarifárias. Tal operação resultou na majoração da base de cálculo para fim de aplicação de recursos em P&D e eficiência energética, sem a devida cobertura tarifária. Em 3 de 2 de 17, a FCFF encaminhou a SGT memorando de 54 de 17, atestando que não há nenhuma incoerência nos registros realizados pela Copial diz. Tal pleito não foi acatado porque, primeiro, não há previsão para tal custo de P&D na CVA, como existe nos casos da bandeira, exposto no submódulo 4.2 do PRORET. Além disso, apesar de ser analisado pela SFF, que o registro contábil não seja incoerente, como não houve orientação expressa daquela área, foi opção da Copial fazer registro na conta CE como receita e não como recuperação de despesas, impactando a ROL. Mesmo impactando a ROL, não é possível afirmar que a distribuidora teve prejuízo com o registro, uma vez que a mesma está submetida ao regime de regulação pelo preço e não pelo custo. Por essas razões, o pleito foi negado. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário na aula das tarifas da Copial diz. A vigorar a partir de 24 de junho de 2017, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 5,85%, sendo 5,62% para o consumidor em alta tensão e 6% para os consumidores de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Copial. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo. Além disso, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço do sistema e dos encargos de energia de reserva. E homologar o valor mensal a ser repassado da CDE a ser repassado pela CCE a Copial, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. E, por fim, fixar o valor do componente T do valor X da distribuidora em menos 1,98% em função da alteração da base de remuneração da condicionária no termo do espaço nº 1.671, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Copial Distribuição S.A., a vigorar a partir de 24 de junho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,85%, sendo de 5,62% para os consumidores conectados em alta tensão e 6% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores usuários da Copel, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do desencargo do serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCEE, a Copel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e também retificar o valor do componente T do fator X da distribuidora em 1,98% em função da alteração da base de remuneração da concessionária nos termos do despacho 1671-2017. Próximo noite.